E aí Galera, beleza? Prazer, meu nome é Nenis, eu sou motorista da Uber aqui no Rio de Janeiro Beleza? Hoje a gente vai estar falando sobre quantas horas eu preciso rodar na Uber para ganhar um dinheiro Ah, mas antes, não tem dinheiro galera, eu vou ter que pedir Se inscreve no meu canal, comentem, compartilhem, deixem aqueles famosos likes aí Pra gente saber como é que está sendo o nosso vídeo, feedback aí, como é que está Galera, eu tenho, assim, ficar um pouquinho distante sobre responder os comentários, colocar no grupo do WhatsApp Porque o meu computador está ruim, então não estou tendo condição Pelo celular, eu não tenho como responder, eu não tenho como fazer Mas postar vídeo, fazer essas coisas, eu tenho como fazer, mas agora responder fica difícil Se você ainda não é um motorista nem da 99, nem da Uber e quer se cadastrar Vou deixar o link aqui embaixo, você clicou, vai ser redirecionado Vai se cadastrar, baixa o aplicativo e começa a rodar, a ganhar o seu dinheiro Está meio difícil, mas não é impossível, pelo menos pagar as suas contas, você consegue Beleza? Então vamos lá galera, quantas horas eu preciso rodar para tirar um dinheiro? Bem, eu particularmente só rodo das 4 horas da tarde até umas 5, 6 horas da manhã Mas isso eu só rodo sexta e sábado, dois dias nessa situação Nesses dois dias eu consigo fazer entre 600 a 800 reais Show! Para mim está bom Eu tenho meu negócio, tenho uma loja de Havaianos, então não dá para me rodar todos os dias Mas eu rodando de sexta para sábado, de sábado para domingo consigo tirar de 600 a 800 reais Mas eu só rodo na Zona Sul, Zona Sul, Parra, Recreio, Tijuca, Jacarepaguá Ah, mas como é que você faz para não ir para outros lugares? Não, não tem como fazer, por enquanto ainda não tem como A UBTE tinha posto aí uns lugares que você não queria rodar, mas tirou Ferramentas boas elas tiram Mas o que eu faço? Me mandou para uma zona, uma área que eu não gosto de rodar O que eu faço? Eu desligo o aplicativo e volto Aproveito ali para colocar um gás e volto Ah, agora está vazio? Volto vazio Prefiro voltar vazio do que correr o risco Entendeu? Mas vamos lá Vamos fazer um cálculo aqui Você trabalha de empregado Você levanta aí, dependendo do emprego, você levanta 4 horas da manhã para ir trabalhar Aí 4 para você pegar 7 Melhor, levanta 5 horas da manhã para pegar 7 no trabalho Larga 6 horas da tarde Mas chega em casa a 8 Então vamos lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Você está aí 15 horas na rua? Caraca, cara! Você trabalhou, não trabalhou às 15 horas Mas está às 15 horas na rua, desde 5 horas da manhã até às 8 da noite Dependendo do lugar onde você mora, para onde você vai trabalhar Tem que saber bem explicativo Porque tem gente que não consegue entender Mas aí, tudo bem Se você trabalha Você pega no trabalho meio dia e larga 6 Meio dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí bota aí mais 2 horinhas de transporte 8 horas a trabalhar Isso você trabalhando de empregado Você trabalha essas quantidades de horas todinho Aí você vai Pega um carro para trabalhar Você quer trabalhar 2, 3, 4 horas E quer ganhar a mesma coisa no final do mês? Pô, cara! Não dá! Aí fica difícil Então bota uma metazinha, cara Eu quero trabalhar Eu quero fazer todo dia 200 reais Livre, meu 200 reais, meu Aí você vai ver Quantas horas você vai trabalhar Ou você fala assim Pô, se eu trabalho 10 horas Para o patrão Para enriquecer ele Eu vou trabalhar 10 horas Para mim Independente se eu vou fazer 100, 200, 300, 400, 500 por dia Independente Eu vou trabalhar 10 horas para mim E acabou Ah, mas eu fiz Pô, mas a pista está boa Dá para fazer mais Aí é contigo Mas trabalha Tem que trabalhar No mínimo aí De 7 a 10 horas Para você tirar um dinheiro bom, cara Porque se não Se você trabalhar 2, 3 horinhas Realmente a Uber não vai te dar Condição de você pagar suas contas E sobrar um dinheirinho Tanto a Uber Quanto a 99 Quanto a Cabify Isso aí São para todos os aplicativos Aí uma dica que eu te dou Baixa o aplicativo da Uber Baixa o aplicativo da Uber Baixa o aplicativo da 99 Baixa o aplicativo da Cabify Liga os 3 aplicativos Compre um celular bom Ou Um cartão de memória bom Apaga todos os vídeos Apaga tudo Essas coisas que fica enchendo o celular E liga os 3, cara Quem chamou Pega Só não pode esquecer Desligar os outros Acabou Deixou o passageiro Não chamou Você vai lá Liga os outros de novo Quem chamar Tu Pega e vai Entendeu? É assim É assim que eu faço Mas Tem que trabalhar Pois é Eu não gosto de trabalhar de dia Por causa do Calor Que é aqui no Rio de Janeiro O engarrafamento Então você se cansa muito no trânsito Gasta muito combustível E o passageiro acha Que você não está ligando o ar-condicionado Porque Não está dando vazão Você usa O ar-condicionado O passageiro abre a porta do carro E fica com a porta aberta Vem gente Vem gente Com a porta aberta Depois entra no carro E fala Puxa Está calor para caramba aqui Então eu não gosto de rodar durante o dia Galera Vou ficar por aqui Não deixa de Deixar um like Não deixa de se inscrever no canal Não deixa de Comentar Se quiser participar Do Grupo do WhatsApp Deixe o número aqui Depois eu apago Quando você está O computador E o outro Sexta-feira que vem agora Sexta-feira Eu vou sortear A camisa Tá Eu vou sortear a camisa Não deixa de Se inscrever Se você ainda não comentou Eu quero Comente aí no vídeo Eu quero Que aí eu vou colocar o seu nome E vou sortear A camisa Uma camisa azul Escrito UR Bordada Bonita Mais um adesivo Que eu vou colocar no carro Valeu Um abraço Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.